Olá, meu nome é Nadiane Carlos, eu sou assistente social, técnica de gestão da Secretaria do Trabalho e Assistente Social do município de Itapiúna. Olá, meu nome é Maíra, sou técnica de referência da Proteção Social Especial, aqui também da Secretaria de Assistência do município de Itapiúna. Olá, meu nome é López Júnior e estou como técnico de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento Divino. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a campanha do Faça Bonito. Nós estamos no mês do Maio Laranja, é um combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Para não naturalizar o tema, é necessário que a gente debata, certo? E o lema é esquecer é permitir. A gente como assistência social do município faz essa campanha sempre no mês de maio, o dia da campanha é de 18 de maio. Porém, a gente precisa debater o tema o ano inteiro, certo? Como é que esse tema surgiu? Uma criança chamada Araceli foi abusada, estupada até a morte por pessoas com bastante condições na cidade e nunca na vida eles foram condenados a nada. Mediante disso, nacionalmente, se iniciou uma campanha. A gente esteve na cidade de Fortaleza, com todos os municípios do estado do Ceará, para o lançamento da campanha desse ano. A questão do trabalho junto da campanha é uma questão de prevenção e não de ação. A gente não está aqui para falar sobre o abuso como forma de opressão, e sim como prevenção. Como identificar esses casos, como eu posso perceber se a minha filha, se o meu filho, se eu estou sendo abusado ou não, certo? E aí, a gente chama muita atenção para a família e para a escola, é onde a criança passa o maior tempo, certo? Esses abusadores, normalmente, são parentes próximos, são pais, irmãos, tios e vizinhos. A exploração sexual, já não. A exploração sexual, ela pode adivinhar de parentes mais distantes. E qual é a diferença entre o abuso e a exploração sexual? O abuso é quando não requer dinheiro ou qualquer outra troca de moeda. A exploração é quando a gente tem dinheiro ou qualquer outra moeda de troca. E não necessariamente o abuso pode haver a penetração, certo? E aí, as pessoas normalizam. Tenha um filho menor, estimula ele a ver vídeos, certo? De pessoas sem roupas, assistir filmes para a sua classificação que não é correta. E aí, você vai estimulando algo que não é natural para essa criança. Isso também é um tipo de abuso. Ah, mas é porque menino pode. Não importa. A gente não tem regra de menino pode e menina não pode. É criança. E essa fase, ela foi destinada para você brincar, para você estudar, para você aprender. E não para expor a sua sexualidade, certo? Já a exploração sexual, ela acontece muito na fase da adolescência. Quando a criança começa a desenvolver a questão do corpo. Aí, só voltando também à questão do abuso, certo? Essa criança, quando é abusada, ela tende a mudar muito a personalidade, certo? E aí, os pais precisam estar atentos. E a Mayra, ela vai explicar um pouco sobre essa atenção que os pais têm que ter com as crianças e com os adolescentes. Os adolescentes, e você tem que perceber isso dentro de casa, quando o seu filho chega com algum objeto que não é dele. Se você, como pai, como mãe, é que cria seus filhos e financeiramente sustenta seus filhos, se ele chega com algum objeto que não foi os pais que compraram, não foi os pais que ofereceram, esse objeto veio de outro lugar. E eu preciso saber disso. E o nosso foco da campanha, nesse ano, é justamente a naturalização do namoro muito cedo, de crianças e adolescentes com pessoas com maior idade. Não é normal uma criança com 12 anos já estar gestante. O nosso encontro foi muito debatido sobre isso. A naturalização de quantas gestantes, adolescentes existem no estado do Ceará. que isso fosse natural. A gente tem denúncia? Não. Certo? O município de Itapiona é um município que praticamente não tem violência contra criança e adolescente. Não que ela não exista. É porque ela não é notificada. E a gente está hoje aqui debatendo sobre esse tema, é pra você denunciar. Certo? É pra você ajudar essas crianças a serem crianças. Esses adolescentes a serem adolescentes. Não é natural uma pessoa mais de 18 anos estar querendo namorar com a criança de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos. Não é porque ela queira. É porque ela foi estipulada a isso. Certo? A gestação, o corpo da criança ou adolescente, ela não está preparada pra isso. Certo? E aí, é pra você que a gente está falando, pra poder nos ajudar a prevenir. Certo? A prevenir que essa criança, ela não tenha um futuro marcado. Pra essa adolescente, não tenha um futuro marcado. Se você souber de algum caso, é muito fácil. A rede de apoio da gente, inicialmente, é o Conselho Tutelar do município. Certo? O Conselho Tutelar é o órgão que protege crianças e adolescentes. Ele está situado na rua Joaquim Clementino, certo? Na Umburanas, pra quem não conhece, é do lado da casa dos policiais. No destacamento dos policiais. Você também pode ligar diretamente pro Disque 100. Você também pode procurar a promotoria. Certo? E aí, e depois disso? Depois disso vai ter todo o procedimento. Se é um crime, ele tem que iniciar, depois do Conselho Tutelar, ele tem que iniciar, é claro, pra uma delegacia que haja denúncia. A gente também tem uma casa da criança em Fortaleza, que atende todo o estado do Ceará, pra esse suporte, pra essa criança e pra esse adolescente, certo? E aqui, eu como assistente social e técnica de gestão, e a equipe da doutora Gina, a nossa secretária, que sempre está presente em tudo. Estamos à disposição pra esclarecer mais sobre essa campanha. E os meninos vão falar um pouco agora. É, como a Nadiane estava falando, né? Esse ano, foi percebida a importância da gente colocar sobre esses relacionamentos, né? Da gente debater sobre esses relacionamentos entre crianças e pessoas com maioridade. A gente sabe que, tanto no nosso município, quanto em municípios pequenos, ou até de médio porte, é uma questão naturalizada. A sexualização da criança, do corpo infantil, ela vem acontecendo de forma mais cedo. E aí, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender que não, não é natural que isso aconteça. A criança, ela precisa vivenciar a infância como criança. Ela precisa brincar, ela precisa estudar. Ela precisa ter acesso ao desenvolvimento pleno dela. Sem pular nenhuma etapa, sem quebrar nenhuma barreira. E aí, com relação à identificação desses casos, né? Dessas crianças que sofrem algum tipo de abuso, ou que entraram na questão da exploração sexual, como a Nadiane colocou, há uma mudança de comportamento. Geralmente, a criança, ela fica mais retraída, ela não consegue conversar com todo mundo. Se for uma pessoa muito extrovertida, que tem muitos amigos, ela já não consegue mais ter esse contato, esse convívio social, como ela conseguia antes. Geralmente, está mais chorosa, né? Está mais instável, mais estressada. E aí, é importante que os pais, e as pessoas que têm mais acesso a essas crianças e adolescentes, eles se mantenham vigilantes, né? Eles se mantenham atentos a esses sinais. E como... Pra onde ir, né? Depois que você percebe algo como isso. Geralmente, a criança ou o adolescente que sofre algum tipo de violação, ele procura uma pessoa de referência. Seja um parente, seja um professor, um educador do serviço de convivência, mas ele, na maioria dos casos, ele vai até essa pessoa pra que ele consiga conversar, mesmo que de forma mínima, com essa pessoa. Então, se existe uma conversa nesse sentido, se vocês percebem que algo estranho, né? Que a criança, ela está falando sobre questões que antes ela não conversava. Se existe também uma hipersexualização dessa criança ou desse adolescente, é importante investigar, né? É importante conversar com criança. Não no sentido de expor ela, no sentido de vitimizar ela mais vezes, mas tentando identificar esses aspectos e esses sinais. E ali, como a Nadiane falou, a nossa rede de proteção aqui no município é uma rede bastante ativa nesse sentido. infelizmente, o abuso sexual, a exploração sexual, não tem uma notificação compulsória, né? A pessoa identifica e, a partir disso, identifica ou notifica. Ou um serviço de saúde, ou um serviço da assistência, ou na própria educação. Infelizmente, isso não acontece. E aí, a gente tem muitos casos que são subnotificados. Agora, com a instalação da PSE, que é a Proteção Social Especial, que lida com esses casos de violação, a gente consegue visualizar e perceber um aumento, mesmo que tímido, nessa notificação. Algumas pessoas procuram a assistência, procuram o equipamento, no sentido de investigar. Só que, infelizmente, nós não podemos fazer essa investigação. Isso tem que acontecer através do Ministério Público. Como a gente falou, pelo Disque 100. O que a gente pode é acolher, orientar essa família, e, a partir disso, entender como o acompanhamento deve acontecer. Aí, só para complementar também, a gente está vivendo uma era tecnológica. A era da rede do poder está nas suas mãos. Um celular, você vai encontrar tudo. E a gente sabe que algumas crianças começam a ter acesso à internet. A internet, a gente diz que é uma terra sem lei, né? Porque você pode abrir uma página, que abre outra página, que abre outra página, né? Então, assim, é muito importante também, nesse momento, que os pais prestem atenção no que o seu filho está acessando no computador, no celular, nas redes sociais. Hoje, tem inúmeros programas que as pessoas conseguem se disfarçar e falar que são outras pessoas, né? E aí, o seu filho, a sua filha, fica refém daquele indivíduo que está na outra rede, porque expõe foto, porque confia naquele indivíduo, certo? E aí, a criança também começa a visualizar coisas coisas que não é de referência para a sua idade, quando a gente já falou a questão da classificação. Então, assim, temos que prestar atenção no que nossos filhos estão tendo acesso, certo? O celular é um mecanismo, a internet é um mecanismo maravilhoso, que você pode ter conhecimento, se conectar com quem está muito distante, mas também é um ambiente perigoso, certo? E a campanha, ela também veio chamar atenção sobre isso, né? O que a gente está aqui colocando é não naturalizar o abuso e a exploração sexual contra a criança e o adolescente. Não é normal, certo? E aí, o serviço de convivência, ele já vem trabalhando há bastante tempo sobre esse tema. E a Lope Júnior também vai falar um pouco. Pronto. O serviço de convivência, quando a gente fala na campanha Faça Bonita, em especial, dia 18 de maio, a gente fala de garantias de direitos. Quando essa criança passa a ser violentada, ela passa a ter seus direitos violentados, ela deixa de vivenciar uma fase de direito garantido dela, a fase de estudo, do brincar, e passa a ter relações que ainda não é para aquela faixa etária dela, aquela vivência dela. E isso acontece e traz problemas, como a Maíra falou, né? Existem diversos fatores que irão dificultar nesse processo de crescimento, de maturação dessa criança e dessa adolescente. Então, o serviço de convivência, ele vem diariamente trabalhando, discutindo a campanha, tanto a campanha do Faça Bonito, como outras diversas campanhas, trazendo informação de conscientização e de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, esse ano, a Secretaria de Trabalhação Social, junto com as demais políticas públicas, traz uma programação que inicia no dia 15 e encerra no dia 19. E no dia 16, nós teremos a entrega de um mimo, um tradicional mimo que é feito nas repartições públicas, trazendo a população e as demais políticas para dentro da campanha, para que eles também abracem a causa e combate também e massifiquem a informação que é repassada em todos os nossos setores. Na terça-feira, dia 16, nós teremos também o Cine Debate. No Cine Debate, nós estaremos trabalhando às 18 horas, aqui na Secretaria de Assistência, no Serviço de Convivência de Caio Prado, Crais Palmatória e Serviço de Convivência de Itãs, com o filme A Preciosa. Na ocasião, nós teremos a equipe técnica do Crais, a equipe técnica da PSE, da Assistência e do Serviço de Convivência, juntamente com outros convidados, advogados, acadêmicos de Serviço Social e de Psicologia, para falar também para vocês, para atender toda a comunidade, dentro desse filme, dentro desse debate, a gente junto aprender e identificar de que forma é que a comunidade pode ser também essa rede de apoio para essas crianças e adolescentes. Na quarta-feira, dia 17, nós teremos também Serviço de Convivência Arte Viva, onde nós teremos atividades lúdicas com as crianças, de pintura, de rodas de conversas com crianças que vão de 3 até 17 anos, trazendo informações também para os cuidadores dessas crianças, para que a informação possa se massificar mais ainda, possa se espalhar pelo município e que toda a rede, não só a assistência, não só a educação, saúde, mas toda a população faça parte desse processo. No dia 18, nós teremos uma formação para profissionais da área da saúde, assistência, educação e das demais políticas públicas sobre a atuação da rede no combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. E no dia 19, sexta-feira, para encerrar, é um dos públicos que a gente precisa conversar bastante também, que é o público de idosos, onde nós teremos dentro do forró do idoso rodas de conversas e algumas atividades lúdicas também para passar essa informação sobre a campanha e fortalecer ainda mais a rede. Então, vocês são convidados a participar dessa nossa programação que está em todas as nossas mídias e redes sociais do governo municipal de Itapiona, da CETAS, da Secretaria do Trabalho de Centro Social, do site A Voz do Bem. Então, vocês podem entrar em contato também com a secretaria caso queira adquirir materiais para a panfetagem, para a entrega no seu comércio, para a entrega na sua repartição pública, na sua loja. Vocês podem entrar em contato com a secretaria que nós estaremos disponibilizando esse material também para que toda a população, toda a comunidade faça parte dessa rede. Fortalecendo ela, a gente consegue enfrentar e combater o abuso a exploração sexual de crianças e adolescentes. desculpação sexual e com a secretaria que nós estaremos em contato com a secretaria de casa. E aí o abuso